Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é estilo um TBT. Nós vamos relembrar aí 5 esmaltes que fizeram a cabeça da mulherada nesse ano de 2019. Vamos começar aí com top 5 nudes. Eu separei 5 nudes que fizeram grande sucesso em 2019. Espero que eu não tenha esquecido nenhum, que não tenha ficado nenhum de fora. Então vamos ver aí qual foram as seleções desse ano de 2019. E pra começar aí esse top 5 eu comecei por falar aí do De Volta na Moda, que é esse nude de efeito fosco que veio da coleção Impala Retro Sem Poeira. Gente, eu achei ele super lindo, bem versátil, dá pra usar com várias combinações, fora que ele fez muito sucesso na época e ainda faz muito sucesso nesse ano de 2019. O próximo nós não podíamos esquecer aí do Areia, né, que voltou nas prateleiras da Colorama com essa coleção aí de grandes sucessos. Esse Areia na época ele era muito usado, continua sendo muito usado, confesso que ele voltou um pouco mais claro do que eu lembrava. Pra mim ele era um nude um pouco mais pro marrom, mas ele tá bem pra amarelo. Mas mesmo assim eu achei ele super bonito, super lindo e vou usar muito, com certeza. Outro esmalte aí que voltou pras prateleiras da Colorama e fez muito sucesso quando voltou foi o Sem Retoque, que é um nude maravilhoso e cobriu super bem com duas camadas. E gente, olha, é bem o meu tom de pele, então eu amei, por isso que ele entrou aí pro meu top 5. O próximo também faz parte da coleção aí dos novos nudes, né, que voltou às prateleiras da Colorama, que é o Nude Crua. Esse nude já é o nude mais pro chocolate, eu amo esse tom, ele combina super bem com o meu tom de pele e com certeza entrou aí pro meu top 5. E pra finalizar o nosso top 5, claro, tinha que ter ele, gente, o Didier, que veio da coleção aí, última coleção da Impala, lançamento da Impala junto com a Ju Paz, que é maravilhoso. Simplesmente lindo esse nude. Tô usando ele muitas vezes, já usei ele muitas vezes e super recomendo. Então é isso, meus amores, essas foram a minha seleção, o meu top 5 esmaltes nudes, que fizeram aí grande sucesso e que realmente viralizaram na internet nesse ano de 2019. Quero saber de vocês agora qual, na sua opinião, o que mais se destacou, o que você mais gostou e mais usou nesse ano. Diz aqui embaixo nos comentários, vou amar saber a sua opinião. E claro, já aproveite aí, deixa aí embaixo no comentário também, qual é a próxima cor, qual é o top 5 cor que você quer rever e que esse ano fez grande sucesso em 2019. Diz aqui embaixo no comentário, quem sabe a sua sugestão aparece no próximo vídeo. Bom, pra quem tá se achegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não vai perder os próximos vídeos. E claro, meus amores, vocês que acompanham o canal desde sempre, meu muito obrigado, um grande beijo e até o próximo vídeo. E claro, meus amores.